A Esporte da Sorte surgiu com o propósito de trazer entretenimento e diversão através de um mercado já consolidado e de grande importância nas mais diversas nações, inclusive tidas como de primeiro mundo. Fomos além, evoluímos dentro de uma atividade nova e legalizada. Humanizamos o digital, tratamos nossos parceiros e clientes com todo o respeito e transparência, nos posicionando sempre olho no olho. Como todos sabem, somos validados dentro dos mais altos padrões da lei e da ética. Tanto é verdade que estamos diariamente na casa e na vida dos brasileiros. Sempre através de pessoas, empresas e instituições que se alinham à nossa filosofia. Seja através dos esportes, dos grandes eventos, dos influenciadores e, claro, organizações tão respeitadas que, como não poderia ser diferente, nos colocaram em lugares mais altos do pódio. Nos apresentaram em lugares nunca antes ocupados por outros. Afinal, somos a beta escolhida pelo povo. Sendo assim, agora não poderia ser diferente. A situação dos últimos dias, deflagrada pela Operação Integration, presta um desserviço à nação e atenta a quanto que deveria ser a sua finalidade, a verdade. Somos culpados pela transparência, somos culpados por termos comprovações e funcionarmos dentro da legalidade, inclusive com toda a operação financeira sendo feita através de instituições íntegras e com procedimentos homologados pelo Banco Central. Somos pioneiros ao levantarmos a bandeira do jogo responsável e do cuidado com os nossos clientes e parceiros. Lutamos bravamente por uma regulamentação eficaz, segura e responsável. Conseguimos. Nos acusam de obscuridade quando, desde o nosso surgimento, nos colocamos dentro de uma sala lotada de refletores ao sol do meio-dia. Temos a certeza da nossa inocência. Seguimos onde sempre estivemos, à disposição da justiça. Temos a certeza que tudo isso será lembrado como um episódio triste, desarrasoado, desproporcional e irresponsável. O que está acontecendo advoga para o retrocesso do país. A irresponsabilidade com a qual nos deparamos rasgou o que se conhece sobre garantias fundamentais. Não se trata apenas de esportes da sorte e seus dirigentes, as primeiras vítimas dessas suposições. Estão atentando contra milhares de empregos gerados pelo setor, macularam contra o sustento de pessoas comprometidas, profissionais das mais diversas áreas, pais, mães, avós e filhos. Mas seguimos confiantes nas pessoas sérias, imparciais e comprometidas com a verdade, que integram tão honradas as instituições. Dizem que o prejuízo na nossa imagem será irreparável. Fatos que discordamos. Com veemência, sairemos muito mais fortes, porque somos muito mais que bete. Obrigado.